Música Quais são as atrações, o Marcel aqui vai ver, porque a gente sabe que tem sempre algumas atrações que vocês convidam também para fazer parte, né? Quais são os padres, os convidados que estarão presentes, serão quantos dias, quando começa, que horas? Beto, vai ser do dia 10 ao dia 13, tá? Começa no sábado a abertura, às 18 horas com a abertura, claro, lá vai ter o Ministério de Dança, porque as meninas vão estar, né? Vai ter aquela abertura, o Ministério de Dança vai estar dançando, os jovens vão estar lá, sabe? Aquela abertura básica e depois a Santa Missa com o Bispo nosso, que é o Bispo de Cezana, o Dom Vladimir, que vai estar celebrando para nós no sábado. Isso, a missa às 19 horas, logo em seguida nós teremos o Festival Jovens, tá? Que acontece, acabando a Santa Missa já começa o Festival Jovens. Então os jovens vão estar lá fazendo teatro, vão estar dançando, vão estar se apresentando, o Paulo também faz parte, né? O Paulo junto com eles lá, né? O Dom Vladimir dança lá também, faz apresentação no teatro. Até vou fazer uma pergunta para você com relação aos jovens, a participação dos jovens, que é importante também. Vamos lá, continua, Marcel. Aí, domingo, tá? Domingo, o rebanhão começa a partir das 14 horas, tá? Domingo. Domingo, inicia às 14 horas com o louvor, cântico, né? Depois a oração e depois a pregação com o Renilson. Renilson Góes, que é da Canção Nova, que vai estar fazendo para nós a primeira pregação, né? Que vai estar abrindo o rebanhão no domingo, pregando, tá? O tema dele é... Eu já ia até perguntar o tema. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti com um herói salvador, tá? Então o Renilson vai estar pregando para nós nisso aí, tá? Aí, claro, depois tem o intervalo, tem a praça de alimentação, que vai ter água, vai ter pastel, sabe? Vai estar vendendo lá as barraquinhas normal, tá? Aonde? Claro, as mães às vezes têm preocupação. Ah, eu vou para o rebanhão, aí com quem que eu vou deixar meu filho? Então, fala, as mães podem ficar tranquila com a tia Silvia junto, tá? Que é a coordenadora do rebanhinho. Vai ter o rebanhinho. Então, as mães podem levar diretamente lá as crianças e largar lá na quadra onde vai estar acontecendo o rebanhinho, que as tias do rebanhinho vão estar prontas também para acolher as crianças. Responsáveis pela garotada, pelo público jovem, os menorzinhos lá, para o rebanhinho, que é tradicional também, né? Tradicional, o rebanhinho lá não pode deixar de acontecer, né? Aonde que as crianças são evangelizadas, aonde que é a oração. Já de pequena, né? Já desde pequena, vai ter também nesse dia. Aí, depois nós temos a adoração ao Santíssimo às 17 horas, tá? Com o Diácono Jairo, que vai estar fazendo para nós. E depois nós temos a Santa Missa com o Padre Rivelino, que vem aqui, da Matriz. O Padre que sempre manda para mim é o Padre Rivelino. Aquele abraço, o senhor, a programação da Matriz. Depois eu falo para o senhor, tá bom? Um abraço, Padre Rivelino. Aí nós temos o show depois com Geração Davi, logo após. E encerramento às 22 horas. Perfeito. Esse é o dia do dia. Então, o horário máximo é até as 22 horas ali, né? Todos os dias vão se encerrar às 22 horas e todos os dias iniciam às 14 horas. Perfeito. Perfeito. Vamos lá para o próximo dia. Tá. Aí, na segunda-feira, nós temos aí, tá? O início às 14 horas, tá? É, louvor, a oração, a adoração e pregação com o Reinaldo, coordenador da RCC do Estado de São Paulo. Nosso coordenador estadual vai estar pregando. É um homem tremendo de Deus, simples, vou falar, prega muito bem. Vai ser uma pregação incrível, então, na segunda-feira, com a presença dele, né? É, toda a renovação carismática católica, todos os servos de grupo de oração, todo o povo de Cruzeiro está convidado a estar lá junto com a gente, lá nesse dia também. Então, repetindo, que horas? Vai ser às 15 horas a pregação do Reinaldo. Na segunda. Na segunda-feira, tá? Gente, vocês sabem que aqui em Cruzeiro, pra quem não sabe, na segunda aqui é um feriado, porque o comércio paga o horário no Carnaval pra justamente não trabalhar na segunda, como em algumas cidades, na segunda é de normal. Aqui não é, é feriado. Podemos assim dizer, né? É, é. Felipe, é isso aí. Tá? Aí, depois, às 17 horas, nós temos outra pregação com o nosso coordenador nacional, tá? Da renovação carismática católica, que é o Vinícius Simões, que vai estar vindo pregar pra nós também. Então, nós teremos um dia só, coordenador estadual e coordenador nacional da renovação carismática, ali na segunda-feira, pregando pra nós, tá? Aí, depois, nós temos ali, é, o intervalo, depois a Santa Missa, tá? Às 19 horas, depois da pregação do Vinícius Simões. Todos os dias, então, vai ter a Santa Missa. A Santa Missa. Aí, o padre que vai estar pregando pra nós é o grande padre Mateus, tá? Lá, parco, lá da Nossa Senhora de Fátima, que vem pra nós. Grande padre Mateus, um abraço. E, por sinal, eu até falei pro Walter, o padre Mateus terminou a paróquia aí, ficou bonito, viu? Que tava, tava no finalzinho, nos finalmentes lá, a paróquia lá, né? Legal, o que mais? Aí, depois da Santa Missa, show com a Banda Vitória. A Banda Vitória vai estar fazendo um show pra nós lá, tá? Aí, todo o povo também é convidado, tá lá participando do show. É o Carnaval de Deus, né? É o Carnaval de Deus lá, naquele momento, que o povo vai estar louvando, cantando lá, naquele momento, né? E pra encerrar, na terça? Bem, na terça-feira, nós temos, né, a mesma... A pregação, tá? Às 15 horas, o início às 14 mesmo, a pregação com o Júnior Caridine, da coordenador do Ministério de Pregação do Estado de São Paulo, nosso coordenador do Ministério de Pregação, vai estar também aqui pregando pra nós aqui também, exatamente. Vai estar aqui. Só esqueci, só pulei uma coisa aqui em observação, Beto. Pois não. É, todos os dias vai ter um momento para os jovens, no intervalo. Então, todos os dias vai ter um momento jovem lá. Então, o Yuri, que é coordenador aqui do setor, né, e coordenador de Ocesano, eles preparam um momento específico para os jovens. Os jovens têm mais ou menos uns 40 minutos, uns 50 minutos, que eles vão estar fazendo, evangelizando, convidando, mostrando a evangelização dele, a dança, teatro, pregações, orações, também voltada para os jovens, tá? Isso é importante. E às 17 horas, a adoração com o Diácono Nelsinho, que vai estar pra nós também, tá? E o encerramento com a missa, às 19 horas, tá na terça-feira, com o Padre Edson, que ali o Rebanhão pega o setor da São Pedro e São Paulo, aí o Padre Edson vai estar fechando pra nós. E o show com a banda geração 7.7. E aí E aí Obrigado.